Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear e hoje eu tenho certeza que muita gente vai tirar muitas dúvidas com esse papo que eu vou bater aqui com o Almir Ferraz, que é analista do Sebrae e vai tirar algumas dúvidas com a gente, pra gente, na verdade, a respeito de MEI, né Almir? Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Microempreendedor individual, teve algumas mudanças, né? Tiveram algumas mudanças, a gente ia falar sobre isso, né Almir? Sim, Manuela, o microempreendedor individual, vale lembrar que aquela empresa pequenininha que as pessoas abrem, é a primeira empresa, né? E ela tem uma série de benefícios, tem obrigações também, mas é aquela empresa, a primeira empresa, né? E como ele tem muita facilidade para abrir, é importante que o empreendedor, ele tenha consciência também das obrigações. E a novidade que nós tivemos, principalmente, foi agora, nesse mês de setembro, quando passou a ser vigorar a nova nota fiscal de serviços eletrônicos. Não tem mais nota de papel, né? Nota eletrônica. E ela deixou de ser emitida pela prefeitura dos municípios e passa a ser emitida pelo emissor nacional. Então, a pessoa entra no site nacional de nota fiscal de serviços e aí se cadastra para emitir a nota fiscal de serviços. Essa mudança aconteceu no país inteiro, né? Todas as prefeituras que emitiam essas notas deixaram de emitir e agora passa a ser emitida pelo site, né? Que, na verdade, a pessoa pode inclusive baixar um aplicativo, né? Hoje em dia todo mundo tem um smartphone ali, consegue baixar, dá para fazer por ele também? É, é bom. Foi bom você falar de aplicativo e fica aqui um conselho, né? Para as pessoas. Até a abertura de um MEI, de um microempreendedor individual, se faz pelo celular. Qualquer computador com acesso à internet faz. Nós lá do SEBRAE, como serviço de apoio, também fazemos esse trabalho em Goiânia e nos municípios do estado de Goiás, nós temos a parceria com as prefeituras. Então, na casa do empreendedor ou num ponto de atendimento ao parceiro, todas as pessoas em qualquer município do estado tem acesso, então, a abrir o MEI, a emitir boleto, né? A orientação do... E no caso do SEBRAE, a orientação para a gestão do seu negócio. Nesse caso específico da nota fiscal, a pessoa, como eu falei, então, ele entra no site, se cadastra e vai poder emitir a nota fiscal eletrônica, né? Pelo computador, inclusive pelo celular. Você falou em aplicativo, sim. Lembrando aqui, é bom lembrar que existem aplicativos e aplicativos. A maioria dos aplicativos são empresas comerciais, normalmente de cobrança, que também colocam esse serviço à disposição dos seus futuros clientes. Mas o aplicativo que a gente faz menção é o aplicativo do governo, certo? Ele tem um símbolo da Receita Federal e nesse aplicativo, então, a pessoa pode acessar seus dados. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas de má fé que, às vezes, colocam na internet e a pessoa pensa que está acessando um aplicativo do governo e está, na realidade, acessando uma empresa, né? E seus dados, certamente, né? Se é uma empresa que obedece a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, tudo bem. Mas ele tem que tomar cuidado para que seja um site confiável. É, tem que tomar cuidado por causa dos dados que podem ser compartilhados e porque se essa empresa te oferecer esse serviço, ela não vai te oferecer de graça. Ela vai cobrar depois uma taxa por isso e no governo, né? Pelo site lá na Receita, o aplicativo que é ligado à Receita, você não vai pagar nada para emitir essa nota. Inclusive, Manuela, o Sebrae tem um site, né? No vitrine Sebrae, você tem essas facilidades, tanto para abertura, como orientação, como também para emitir boleto, inclusive a orientação como cadastrar a nota fiscal de serviços eletrônica. E aí, você deve estar se perguntando, né? Você aí que está nos assistindo, mas por que o Almir do Sebrae que está aqui falando com a gente? Porque o Sebrae orienta tudo, gente. Desde a abertura de MEI, quem pode ter MEI, quem pode ser MEI, né? Se for um prestador de serviço, como emitir essa nota, qual que é o valor que eu posso emitir, não é, Almir? E essa orientação, ela é gratuita. Qualquer pessoa pode buscar essa orientação com vocês. Sim, Manuela. Você falou bem, o Sebrae é um serviço de apoio, então, enquanto entidade de apoio, nosso papel é apoiar as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais, e aqueles que pretendem abrir o próprio negócio. E esse apoio do Sebrae se dá dessa forma, mas também tem outros serviços, inclusive gratuitos para os empreendedores. Só para você ter uma ideia, são mais de 100 cursos que a pessoa encontra à disposição, gratuito, pelo site do Sebrae. E presencialmente, procurando as nossas sedes do Sebrae, aqui em Goiás e também nos municípios, ele tem acesso a treinamentos presenciais, gratuitos, né? Tem serviços que são subsidiados, mas a maioria dos nossos serviços são gratuitos como serviço de apoio. É muito bacana essa orientação, esse serviço que é prestado pelo Sebrae. Agora, Almir, vamos falar sobre quem pode ter MEI, né? Porque a gente está tirando dúvida a respeito dessas mudanças, mas eu acho que é importante para quem está nos assistindo e que talvez não tenha ou não seja MEI, fica pensando, será que eu posso ter, né? Será que eu posso, será que eu me enquadro nisso? Quem pode ter? Muito bom. Veja bem, a pessoa que pode abrir, registrar como microempreendedor individual, existe alguns passos. Primeiro, ele não pode ter outra empresa, não pode ser sócio de outra empresa. Então, digamos que o MEI é a primeira empresa. É a primeira empresa que, dando o certo, a pessoa, então, vai crescer. A gente espera que todas as pessoas, hoje, são 15 milhões de MEI no Brasil, 7 milhões das demais empresas, 22 milhões ao total, então 15 milhões são MEI. A maioria das empresas que a gente convive, principalmente nos bairros, são MEI. Lanchonete, salão de beleza, bar, pizzaria, então, na área de comércio. Na área de prestação de serviço, salão de beleza, barbearia, prestador de serviço de encanamento, serviço de pedreiro, serviço de limpar piscinas. Então, a maioria desses serviços, a pessoa pode enquadrar como MEI. Mas todos podem, não. Determinadas categorias, não. Mas a maioria é contemplada como microempreendedor individual. E a vantagem, Manuela, é que ao se registrar como MEI, praticamente não tem nenhuma taxa. Enquanto, se você for abrir um outro tipo de empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma média grande, você tem taxas para registro, tem taxa para tudo que você vai fazer. E imposto também para pagar. Além do imposto, né? E vamos lembrar que o simples é uma forma simplificada de pagar imposto. Então, o microempreendedor individual, ele está na categoria de microempresa, só que ele tem um tratamento especial. Muitas vantagens. Só para a gente comparar, Amir, desculpa eu te interromper, por exemplo, no caso de uma empresa enquadrada no simples, ela vai pagar em torno de 6, 7% do valor de nota emitida de imposto. E no caso de quem é MEI, é bem menos que isso, né? Então, praticamente não paga, é zero, né? Vamos lá. Quem tem uma empresa de comércio ou fabricação de alguma coisa, ele paga no simples nacional uma alíquota que começa com 4, 4,5%. Começa por aí, 4,5% do faturamento. Por exemplo, se alguém fatura aí 10 mil reais, 4% de 10 mil daria 400 reais que ele pagaria e teria que emitir nota de tudo. Diferente do MEI, que ele paga uma taxa fixa, é praticamente irrisória. Ele paga um real de imposto, né? Se eu for uma distribuidora de bebida, for uma lanchonete, paga um real de ICMS. E se for prestação difícil, paga apenas cinco reais, né? Ele pode emitir nota, não emitindo nota, ele paga cinco reais. Agora, o que ele paga também, embutido no boleto, Manuela, é a Previdência Social, muito importante. Então, ele paga ali 66 reais, que é 5% do salário mínimo, e 66 vai para a Previdência, claro que a Previdência hoje está dentro da Receita Federal. E esse valor que ele paga para a Previdência, assegura ele os benefícios principais. É uma garantia, isso é fundamental, né? Vamos supor que alguém se registre aí como motoboy, vai fazer moto-entrega, ele paga 66. Caso ele tenha um acidente, leve um tombo, fique afastado do trabalho, enquanto ele fica afastado, ele vai receber um salário mínimo, né? Então, é muito importante que a pessoa esteja em dia, porque de 66 que ele vai pagar por mês mais um real, se for comércio ou cinco, se for um salão de beleza, por exemplo, isso vai assegurar o benefício da Previdência e vai contar para a aposentadoria por idade. Amir, a principal mudança que aconteceu, que na verdade gerou essa repercussão toda, né? Em torno da questão de MEI, foi justamente essa questão da emissão da nota fiscal, né? Tudo que for feito, por exemplo, eu sou prestadora de serviço, eu sou manicure, eu tenho MEI, né? Eu preciso emitir nota para todo tipo de serviço? Muito bem, pode. Agora, não é obrigatório, a obrigação do MEI é que ele emite nota, ele é obrigado a emitir nota quando ele presta serviço para a pessoa jurídica, porque uma pessoa jurídica só contrata serviço ou compra alguma mercadoria de MEI se ele fornecer a nota, né? Entendi. E a nota foi bem facilitada, hoje o MEI pode cadastrar no Sistema Nacional e emitir nota de serviço, tanto para a empresa quanto para a CPF. Se algum cliente pede uma nota fiscal, ele pode emitir uma nota de serviço no site sem muita burocracia. Agora, Manuela, eu gostaria de acrescentar aqui, que é muito importante, que mesmo pagando um valor irrisório, R$ 66,00 por mês, R$ 70,00 por mês, tem pessoas que se acomodaram e não recolheram. Caso ele precise da Previdência, vai ter problema. E outra, tem pessoas que ficaram um ano ou dois sem pagar e essa dívida foi para a dívida ativa e na dívida ativa tem correção, tem multa, tem advogados, está dentro da Receita Federal e a Receita está cobrando. E se a pessoa não paga, ele vai ser excluído do Simples Nacional e vai ser executado. Então, é conveniente que a pessoa que tem a débito também procure orientação para colocar em dia e a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional está facilitando para que as pessoas possam parcelar de forma que não fiquem apertados e fiquem em dia com as suas contribuições. Aproveitando essa questão aí de que às vezes alguma pessoa tem uma pendência e tudo, se a pessoa, por exemplo, tinha um CNPJ, esse CNPJ ficou inativo, essa pessoa pode reativar esse CNPJ com outro segmento, por exemplo? Vamos lá, você está falando na possibilidade de quem tem empresas inativas há algum tempo. A nossa recomendação é que ele dê baixa nessa empresa, porque hoje, para você ter uma ideia, a junta comercial não cobra taxa de baixa, ele vai pagar só o serviço do profissional contábil, se for o caso, os contadores estão orientados quanto a isso. E aí, então, é conveniente que ele dê baixa na empresa, porque para atualizar uma empresa, vai ficar mais caro, ele vai ter taxas extras, então é preferível que ele dê baixa e abra uma nova empresa, ou meio que seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. No segmento dele, no novo segmento, se for mudar. Outra coisa, essa questão da declaração agora, da demissão de nota ser feita pela Receita Federal vai facilitar na questão da declaração anual, provavelmente, a pessoa quando for fazer a declaração já vai ter um resumo de tudo? Muito bom essa colocação. Veja bem, o MEI tem duas obrigações, pagar o boleto em dia e todo ano informar o valor do faturamento. Faturamento hoje é 81 mil ano, e aí ele tem que informar esse faturamento. E tem pessoas que estão faturando mais que isso, ele teria que migrar para outra categoria, categoria de microempresa. Então, é importante que a pessoa tenha seus controles. Às vezes, atende pessoas que não sabem quanto faturou. Olha, se ele é dono do negócio, uma coisa básica é que ele tem controle da empresa dele. Quanto que ele fatura por mês, por dia, quanto que é a margem de lucro dele, se ele está ganhando dinheiro ou não, se está tendo lucro ou não. E a pessoa precisa ter esse controle. E o Sebrae orienta, tanto para quem vai abrir, quanto questões de marketing, de finanças, tem empréstimo bancário, ele pode buscar orientação. E o momento é de buscar orientação para ter sucesso no seu empreendimento. E é sempre importante você fazer tudo direitinho, emitir a nota, vai prestar um serviço para uma empresa. As grandes empresas sempre vão pedir uma nota fiscal para um serviço prestado. Agora, aquela pessoa que é individual, fazer e emitir a nota, isso já dá mais profissionalismo para aquela pessoa, né? Porque é igual o senhor falou, no começo é MEI, mas a tendência é que cresça cada vez mais. É, ele está se preparando para passar para outra fase, né? E é interessante que ele, quando ele pode emitir nota, imagina o número de profissionais liberais que perdem serviço, um pedreiro, encanador, eletricista, perde serviço porque não está registrado. Por quê? Um condomínio vai contratar um profissional desse, vai exigir que ele tenha nota fiscal. Então, ele, às vezes, perde um serviço e pode até participar de uma concorrência. Vamos pegar um exemplo, no município, o prefeito vai pintar a escola? E o MEI poderia participar, porque ele vai estar regularizado, vai ter certidão, vai poder dar nota fiscal. Muito importante as pessoas terem isso em mente, né? Poder fornecer nota fiscal é uma forma da empresa dele ter condição de estar crescendo. Ô, Almir, nosso tempo está acabando, só que assim, tenho certeza que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Tem, por exemplo, o MEI caminhoneiro. Tem diferença para o MEI caminhoneiro de taxa, de prestação de serviço? Não, o MEI caminhoneiro foi privilegiado, começou no ano passado, né? O limite do MEI hoje é 81 mil. Para o MEI caminhoneiro, o limite é 250 mil. Olha só! Então, ele pode entrar nessa categoria ou pode, se não é, ainda migrar para essa categoria, né? Mas aí ele só vai poder prestar serviço de caminhoneiro. Mas existe uma expectativa do MEI, do limite de 80 mil, aumentar, né? Sim, nós estamos aguardando isso há algum tempo, viu, Manuela? Já passou pelo Senado, inclusive, né? De passar o limite de 81 mil para 140 e também poder aumentar a possibilidade de contratar mais de um empregado, de um para dois empregados, que atualmente é só um empregado. E quando contrata um empregado, nós recomendamos que procure um profissional contábil. É, só para reforçar o que o Almer disse aqui, né? Quem é MEI pode ter um empregado, mas é como ele falou, contrate um contador para ajudar na folha de pagamento, que o empregado tem os mesmos direitos, só que quem é MEI tem um limite de pagar até um salário mínimo, né? Para o funcionário, não é isso? Um salário mínimo ou o piso da categoria. Olha, eu tiraria muitas outras dúvidas aqui, mas você que ficou com qualquer outra dúvida, busque o SEBRAE, busque um analista do SEBRAE que vai te dar orientação, é de graça, tá, gente? E aí está aqui, eu espero ter esclarecido um pouco a respeito dessa questão das vantagens, né? Que eu não vejo desvantagem nenhuma na pessoa ser MEI, nas vantagens de quem é microempreendedor individual e que cresça cada vez mais. Obrigada, viu, Amir, por esse nosso bate-papo aqui. Estamos à disposição, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada, viu? Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje.